Isso, bate na massa, Gasol. Sai, Gasol, sai, Gasol, que eu vou dentro. Eu vou dentro! Na bandeja... Ih, rapaz, sentiu, moleque! Olha lá! Antes de começar esse vídeo, não esqueça de seguir o Resenha Basquete no Twitter, o meu novo projeto pra falar sobre a NBA. Salve, salve, galera! Beleza, aqui é o Jota pra mais um vídeo do canal! E olha quem nós vamos enfrentar hoje! Milwaukee Bucks, o meu ex-time! O time que draftou o menino Tim Smith, vindo da Universidade de Michigan State. É, cara, será que hoje tem a lei do ex? Espero que sim! É isso aí! Vamos dar uma olhada no time dos Bucks, então. Justice Young, Middleton, Antetokounm, Parker e John Hanson. Esse é o time aí do meu alto. Jogão nas vésperas de Natal, eu espero que eu tenha colocado esse vídeo aqui no sábado, se tudo deu certo. Amanhã tem mais um vídeo aqui pra gente finalizar esse Natal maravilhoso, a bola vai subir. E vamos pra mais um jogão da NBA! Vamos! Olá, Dico! Vem comigo aqui, vem que eu vou dentro. Sai do teu compo! Já fui! Passei, passei! Ooooooo! Posterizando o Justice! Posterizando o Justice Young! Sai daí! Sai daí! Olha esse pôster! Vem pro meu pôster! Meu Deus do céu! A lei do Ray já fazendo valer no comecinho do jogo! Todo mundo marcando, todo mundo marcando. Olha! Aaron, rebote! Boa, Eliasova! Rapidinho, vem comigo aqui, vem! Isso! Vambora, 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 vambora! Pra três! Pra três! Marcando aqui ele, pode deixar ele comigo. Tentou como. Olha lá, olha o Justice! Cheio de gracinha pra cima do... Olha o Justice! Peguei! Ooooo! Foi brinta errada, rapaz! Russell, quero ganhar esse jogo, hein! Perder hoje não, vem pra parede isso! Faz a parede, faz a parede, passa lá! Vai! Anderwan! Anderwan na falta em cima do menino. E aí, Kenta, excelente passagem, pick'n'roll foi feito. Anderwan perfeita. Calma, Kenta, calma. Vem, vem! Vem comigo aqui, vem, vem, vem! Isso, garoto, pra pregada! Quase que eu fui bloqueado. Pra pregada lá em cima. Voltando aí pro segundo quarto, acho que o moleque vai falar, hein! Vamos ouvir o que ele tem pra dizer. É, rapaz, papo já de off-season, hein! É! Fui pro banco aqui, 36x23, o time vai perdendo. Dá uma descansada aqui pra voltar ainda nesse segundo quarto, eu espero, né, treinador? A gente volta aí e a gente vira esse jogo. Vamos lá, treinador, vamos simular. Vamos, vamos, vamos contra-ataque. Hussle, fácil, estão demorando muito pra passar a bola, hein! Tô me panelando, Hussle! Repalte ofensivo, Robertson! Vem, olha o Robertson, rapaz! Hussle, encosta aqui, Hussle. Vem, Hussle. Vem, Hussle. Isso, se mexe, vai! Vamos pra três. Pra três! Cameron Payne. Calma, Payne. Bate, bate. Levan, passei dentro. Fui dentro, fui dentro, Levan! Oh! O Aleup finalmente, cara! Finalmente uma decolagem depois de vários vídeos. Levan levantou e foi pra enterrada. Reverso, garoto! Aleup! Aleup aí pro menino Timosmith. Jannis. Calma, eu tô nele, eu tô nele, eu tô nele, eu tô nele. Eu tô nele, eu tô nele. Oh, step back. Sai, 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 sai! Sai, Monroe. Não, 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 não. Ai, o Adams ficou olhando, cara! O Adams ficou olhando! Vambora, vambora, Adams! Abriu o olho, hein! Calma. Side pick and roll, pick and roll não. Isso! Isso, evite o pick and roll. Sai, Jussis! Sai, Jussis! Olha o Jussis, olha o Jussis. Peguei! Não peguei, fiz a falta. Errou. Rebote! É meu. Rapidinho. Vamos rapidinho, vamos rapidinho. Devolve, devolve, devolve. Isso, garoto. Vou dentro. And one! And one dali na falta do one roll. Calma, Monroe. Calma, Monroe. Isso. Payne, tô vendo, Payne. Payne, eu tô vendo! Pra três! Vai errar de novo, vai errar de novo. Ai. Foi pro banco? Que isso, treinador? Finalzinho, terceiro, quarto, já. Conseguimos virar o jogo 80-76. Vamos simular, né? Leveron, sai, Leveron. Picado. Hussle, olha o Hussle, refugou. Hunter, Hussle, calma. Olha a parede. Hunter, porra, Hunter. Hunter! Oh! Lá em cima pra pregar a borra lá. Isso. Pô, tá demorando. Isso, rebote é melhor. Vamos, vamos, vamos. Hussle. Vem, vamos pra três. Pra três! Fica nele, fica nele, tô vendo. Vou chegar. Oh! Não, fui de brado. Fui de brado. Caí no jibre. Foi mal, treinador. Caí no jibre. Calma, Hussle. Calma, Hussle. Cosa está aqui. Vem, Hunter. Isso. Isso, faz o pick-roll certinho. Tô vendo. Não, Hunter, não dá pra devolver. Não deu pra devolver. Foi errado. Volta, volta. Foi errado. Foi errado. Encosta. Isso. Passa lá, passa. Não, não, não. Uh! Ele não passou. Pediu pick-roll, ele ficou no fade. Pregado, hein? Lateral bola. Faltou num minuto e meio pra terminar o jogo. 116 a 96. Só... Ai! Ilhasova. Que mole, hein, cara? 25 segundos pra terminar. Vitória aqui vai chegando, vai se aproximando. A lei do ex vai se fazendo valer. 29 pontos. Isso, garoto. Vamos no low post. Vamos no low post. Low post. Low post. Por cima no ganchinho. Caiu. Mais uma. Vai acabar o jogo. 120 a 101. Vitória do Oklahoma City Thunder pra cima do Milwaukee Bucks. A lei do ex se fazendo valer aqui em OKC. Em Oklahoma, né? 31 pontos, 14 rebotes, 7 assistências. Não dei nenhum bloco nesse jogo. Estou extremamente preocupado com isso. Tá bom. O moleque tá jogando bem aí no final de temporada, né? Engatou uma quinta marcha aí junto com o Russell Westbrook, que também encaixaram, né? Os dois estilos de jogo, finalmente. Só falta o holadipo. Vamos aí pro nosso segundo jogo do vídeo contra o Memphis. Em Memphis. Fora de casa o jogo aí contra o forte time do Memphis. Vou dar uma olhada aqui rapidinho. Mike Conley, Tony Allen, olha ele aí, ó. Chandler Parsons, Zach Randolph, Mark Gazol. Tony Allen é o cara, olha ele aí, ó. Quem sabe tá ligado, né? First team. First team é o defense. É ele, né? Tony Allen. Vamos lá, a bola vai subir. Vamos pra um segundo jogo do vídeo. Vamos. Vamos, Russell. Isso, fez curtinho, tá certo. Olha aqui, vem aqui em parede. Vai, Lasson. Isso, bate na massa, Gazol. Sai, Gazol, sai, Gazol, que eu vou dentro. Eu vou dentro. Na bandeja. Ih, rapaz, sentiu, moleque. Olha lá. Sentiu mesmo. Olha só, depois da jogada aqui que ele fez a bandejinha, ó. Pra cima do Tony Allen. Sentiu a porrada ali o menino time. Será que veio lesão, rapaz? A lesão veio. Sentiu mesmo, olha lá. Que isso. Olha aqui, vem. Isso, 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 isso. Não, já fui, já fui. Vai, passa, passa lá. Passa lá, Dan. Só acompanhar. Só acompanhar que ela vem. Olha aí, up. Gazol, sai, sai. Isso. Corre nele. Gazol. Que passe, mané. Por essa, eu não esperava. Ai, 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 ai. Eu evito ficar correndo nessas transições, senão eu me ferro, cara. Chego no final do jogo mortinho. Olha lá. Fade the way. Colar nele. Tony Allen. Colar no Tony Allen. Ao passo, ao passo. Sai, sai, sai. Não, não, não. Cheguei atrasado, cheguei atrasado. Cheguei atrasado. A jogada foi boa. Muito bem desenhada. Time out. 17 a 16. No meio do primeiro quarto. Tá rapidinho. Vem aqui fazer a parede, vem. Não tá dando. Não tá dando pra sair no drible. Isso. Vai, volta lá. Bora, canter. Isso. Excelente. Esse é o Picker-Roll, moleque. Cadê? 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 Não, 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 não. Vambora, ele é a sova. Olha, back? Ele é a sova? Pra três. Não, encosta. Agora eu dei mole. Agora eu dei mole. Calma. Levern. 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 Isso. Já fui. Pro outro lado. Oh, que empregada lá no alto. Olha o Gazão. Gazão no low post é sinistro. Não, cheguei, Carter. Não, 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 não. Peguei. Bloqueado. Aqui não, neném. Olha, 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 olha. Vamos pra três. Pra três. Back to back pro menino Timo. Bloqueio lá atrás. E bola de... Olha o bloqueio, cara. Com o lado externo da mão. Tirou muita onda o menino Timo pra cima do Vince Carter. Olha isso. Imagens da cidade de Memphis. Já falei várias vezes. Tem que ter mais isso nos próximos de OK. Sempre legal quando tem imagens assim da cidade. O time vai vencendo. Seu 29 a 46. No início do terceiro quarto. Tô jogando bem, né? Vamos continuar nessa pegada, hein? Que a vitória vem. Conley. Marcando aqui o Parsons. Sai, Gasol. Sai, Gasol. Fica no Gasol. Fica no Gasol. Fica no Gasol. Fica no Gasol. Olha o moleque. Ah, Adams. Adams. O que aconteceu, cara? Deixa ele vir. Deixa ele vir. Vou pegar. Não. Seu troca de passe. Seu troca de bola aí no meu garrafão. Olha o Adams, cara. Ele tá perdidinho, Adams, cara. Nesse episódio. Moral. Counter. Passei aqui. Do outro lado, Counter. Ah, Moral. Calma. Vem aqui comigo. Vem, Levan. Calma. Calma. Eu vou aqui na direita. Eu vou aqui na direita. Já fui. Já fui. Já fui. Oh! Sem medo do contato. Sem nojinho do contato. Pra esquerda. Pra esquerda. Calma. Adams. 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 Demorou muito pra cravada. Demorou muito, Westbrook. Demorou demais. Parede, ó. Bate na massa. Calma, calma, Russell. De novo. Vai vir, vai vir. Vem, vem. Isso. Vai. Adams. Adams. Se redime. Isso aí. Assistência pro garoto. Será que dá pra tentar o triple-double ainda? Será? Dá uma forçadinha aqui, ó. Dá uma forçadinha aqui, ó. Olá, Dipo. Olá, Dipo. Pra três. Vamos chamar aqui. Vamos chamar. Vamos chamar. Vamos chamar na jogada de vida. Ah, é difícil sair dessa jogada de vida. Mais assim. Vai, Chico. Devolve. Não? A parede vai vir, então. Calma. Bate na massa. A proteção veio. Pra três. Olha o Conley. Olha o Conley. Vamos roubar. Boa. Pirulito. Vem comigo. Hora do show. Show time. Hey, Manfis. Hora do show. Finalmente a Reverso veio. Já estava sentindo falta. Que pregada, hein? Calma. 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 Calma, cara. Ai. Pega esse rebote aí, Oladipo. Oladipo. Pra três. Daram. Rebote. É meu. Calma. Um de mais três rebotinhos aqui pro Troopoldo. Será que dá tempo? Oladipo. Oladipo. Empolgou. Empolgou. Isso, isso. Cola nele. Cola nele. Cola nele. Não, não, não. Peguei. Bloqueado lá no alto aqui não, Tony Allen. Voltei. Vem. Isso. Calma. Adams. Adams. Hustle. 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 Washbrook. Ai, deu um ar. Na hora que eu ia gritar. Boa, Adams. Finalmente. Vamos girar. Vamos girar essa bola. Vamos girar. Isso. Gira. Devolve aqui. Isso. Lá dentro. Lá dentro. Pra cravada. Fui pro banco. 106 a 85. 21 pontos de vantagem. Estamos bem. A vitória, pelo visto, vai vir. E veio. A vitória veio. O moleque jogou muito bem hoje. Reta final da temporada regular. Faltou apenas um rebote pro meu triple do. É sempre assim, cara. Isso é um castigo. Sempre falta uma assistência, um rebote. Tá difícil. Tá difícil viver nessa vida. 110 a 87 foi o placar final do jogo. Muito bom, time. Dando uma olhada então na box. 29 pontos pro Xander Parsons, né? Foi difícil marcar o cara. Mas ele terminou com menos 20. Menos 20 aí. Beleza. Vamos dar uma olhada aqui no nosso time. O time Smith terminou com 26 pontos. Falei. Faltou apenas um rebote pro triple doble. Com mais 20 no plus-minus. Adams com 17. O Ladipo com 12. O Ashbrook com 11 pontos. Aí fica difícil, né, Ashbrook? Fica difícil. Ele que tá brigando pelo MVP. Galera, vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de fazer aquela avaliação de sempre com o seu like e o seu comentário. Nos vemos no próximo vídeo. Valeu. E... Fui. O que é, Steve? O que vai, Prez? O cara tá lá no estúdio e eu quero falar com você. Perfeito. O 2K Sports post-game show. Muito obrigado, Kevin. E com esse vídeo nos livros, estamos prontos para apresentar o nosso jogador do jogo. Prez. This is Shaq, and once again, you picked up the double-double. How do you get the team clicking offensively? Well, you know, man, I feel like I have a pretty good eye for the offense and knowing when to get the ball in the best possible place for us to succeed. Um, when I'm getting my share of buckets and my teammates to make a place, we're pretty hard to stop, man. So, that's what I tried to do. Spoken like a true champion. Good luck. And that'll wrap things up. Thank you for joining us. For Shaquille O'Neal, for Kenny the Jet Smith, for Kevin Harlan, wherever he might be, and for the rest of the 2K Sports crew, the best in the business. This is Ernie Johnson. Good night, everybody. Good night.